Olá a todos automotivados por carros, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos com esse veículo Honda Civic geração 9, fabricado aqui em Sumaré, São Paulo. Hoje o nosso vídeo vai ser para desmontar o forro do teto desse veículo. Peças fáceis de desmontar, porém sem essas dicas fica fácil quebrar. Então se você tem interesse no vídeo, está precisando aprender a desmontar, fique conosco. Nós vamos começar desmontando pelo quebra-sol, as luzes e depois a gente segue para as alças e essa luz de centro. Ok? Usando uma luva aqui para não sujar tanto o teto ou não sujar quase nada. Aqui no quebra-sol tem um detalhe aqui atrás, ó. A gente vai empurrar ele, empurrando ele a trava vai alinhar para que gire totalmente essa base. Ok? Ó, alinhou. Viram ali, ó? Olha o mecanismo dentro, ó. A trava fica pelo lado de dentro. A partir do momento que eu empurro ela para dentro, ela já dá esse giro aqui para a esquerda. Aí é só tirar o conector da luminária. Conectorzinha que parece bem confuso. A gente fica meio sem saber se é aqui, embaixo, mas é aqui em cima, ó. Olha a travinha dele aqui em cima, aqui, ó. Retirado, então, o nosso quebra-sol. Só nessa peça aqui, ó, tem pessoas que perdem muito tempo para desmontar. Então, com a dica, você viu a de facilidade que foi aí. Agora, essa pecinha aqui, ó, ela também, ó, girou, já saiu, ó. Olha como que é bem prático as pecinhas aí da Honda. Tá ali, parabéns. Do outro lado a mesma coisa. Desconecta ali. Vamos com a travinha aqui. Lá do direito eu vou mostrar melhor para vocês. Ó, ó. Para quem ficou aí, ó, ó. Travou. Escutou o barulhinho? Ó, eu vou girar. A base vai ficar fixa, ó. Ela fica fixa, mas olha lá dentro. Ó, quando eu venho aqui, ela vai travar. Aí eu vou ter que apertar de novo. Então, eu já apertei. Eu vou girar. E pronto. Ela já destravou tudo, ó. Novamente, ficou só o conectorzinho da luz aqui. Passar ele com cuidadinho. Ó. Virou ele aqui, ó. Ó. Travinha fica na parte de cima. Soltou ela aqui. Muito fácil, né? Aqui também você vê para que lado que está, ó. Como a gente está de frente com o carro, né, ó. A para-brisa está aqui. Então, rodou. Saiu. Então, nesse caso aqui, ele vai rodar para o lado da luminária central, ó. Eu estou de frente para o carro. Ó. Que bacana. Já o Toyota Corolla vira para o outro lado. Aqui a gente solta esse lado primeiro. Depois, solta o outro lado. Ele vai ter um pininho aqui e outro aqui. A garrinha é desse desenho ali, ó. Está vendo lá, ó. Puxar tranquilo, mas não quebra, não. Ó. Para vocês entenderem o mecanismo, ó. Entra lá. Vai puxando um cantinho. Depois puxa o outro com muita tranquilidade. Tranquilidade, tá? Esse trabalho aqui, você não pode fazer ele correndo. Você tem que fazer ele tranquilo, ó. 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 Você solta. Ó. No caso aqui, já saiu até inteiro, ó. Ok? Ele é preso só nesses pininhos aqui, ó. Tem pressão? Tem, mas é muito pouca. Ok? E aí, uma dica já que eu sempre dou para vocês, ó. Quiser trocar para pôr LED, torpedinho, tá? Só tirar o amarelinho, aguardar. E põe a torpedo LED aqui. É, esse é o desmonte que vai fazer aí. Quem está esperando o vídeo aí só para ver. Esse desmonte já está liberado. Mas se você quiser assistir conosco até o final, seja bem-vindo. Uma dica da LED, tá? Você comprou o torpedo, colocou aqui, colocou aqui. Monta ele, aí vai ligar para testar. É, aí não acende. Aí você tem que desmontar tudo de novo. Aí você fala assim, por que não acende? Eu estou motivado por carro. Porque a LED, ela tem polaridade. Então, se você colocar ela positivo com negativo, ela não acende. Então, já testa antes, ó. Testa antes. Não precisa montar para testar. Não acendeu? Desliga, tira o torpedinho LED, vira ele, coloca e clica de novo. Ok? Essa é a dica aí para quem só queria trocar a luminária. Agora, para nós que desmontamos aqui, ó. Veja o parafuso lá. Alguns carros, a gente desmonta o teto e puxa o forro com essa luminária tudo junto, né? Se você fizer isso aqui no Honda Civic, você quebra a luminária. E automaticamente o forro de porta, o forro de teto já não dá essa sustentação. Porque é a luminária que segura o forro lá. Ok? Então, esses dois parafusão aí, ó. Podem ser tirados com chave 8 ou com Philips. Tiramos eles aqui. Saiu. Agora é só destravar. Ó. Travinha todas bem simples. A gente já puxa. Ok? Tropecinha Honda. Procure não quebrar nada. Tá? Olha que bacana. Sai inteirinho, sem forçar. Até agora vocês viram que nós não forçamos nada. Tudo tranquilinho. Ok? Agora aqui eu vou puxar a borracha. A gente vai tirar essa borracha. Uma espátula para a coluna. Muito bacana. A gente enfia ela aqui. Ela já vai dar toda uma ajuda. Ó. Já destrancou. Ó. São três clips. Um, dois. Na verdade já está faltando um lá embaixo, ó. Provavelmente já desmontaram essa coluna por algum motivo. Mas são três clips bem fáceis de estar tirando. Sempre começa por esse de cima. Ó. Coisa de quatro dedos aqui. Você já põe a espátula para pegar bem em cima dele e para não forçar. Tá vendo? Bem simples. Depois que você tirar os três, ó. Você só vai ajeitar ela, ó. Sem forçar. Porque ela tem as travas dela lá embaixo. Tá vendo? E são retas. Então você tem que puxar para cima. Para depois descer elas aqui. Ok? Viu como que é fácil? Não tem cortina de airbag. Tranquilo. Só a mesma fiação. Beleza? A dica que eu dou aqui, ó. É... Depois eu vou voltar a borracha no lugar. Porque a gente vai trabalhar com o carro. E é como eu sempre digo, ó. Eu volto a borracha no lugar porque ela não vai atrapalhar mais a gente, ó. Depois que eu descer o teto aqui, eu coloco o resto dela. Por quê? Porque aí a gente pode abrir e fechar a porta normal. Tem muita gente que desmonta, deixa as borrachas tudo aqui. Aí vai fechando a porta, vai mordendo. Aí na hora de montar, fica muito ruim para montar. Tá bom? Então eu já vou voltando ela no lugar conforme eu for desmontando. As quatro. Agora aqui é a coluna. A coluna aqui é muito importante. A gente vai vir aqui soltar a parte de baixo dela. Que é bem fácil. Ó. Ela tem dois clipezinhos aqui. É muito fácil de tirar. Depois que ela sai, que ela está conectada na de cima aqui, ó. Você faixa ela, aí ela vai dar espaço para essa descer. Aí você vem então e puxa essa aqui, ó. Por quê, ó? Porque ela é conectada no teto. Ó. Se a gente... Vou ligar aqui a lanterna. Para que você tenha uma visão melhor lá, ó. 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 Onde ela é conectada, ó. Entra aquela chapa de ferro. Então não adianta puxar para frente com umas colunas normais por aí. As normais não, né? As comuns. Ó. Se você puxar para frente, você quebra. Ele tem que descer. Então para descer, o que eu faço? Eu puxo essa coluna para cá. Que na verdade, essa coluna está conectada nessa, ó. Então as travinhas são bem simples, ó. Eu puxo ela, dou espaço e ela desce, ó. Desceu. Tranquilo. Não precisa mexer muito. A gente não vai descer o teto mais do que isso aqui. Excelente. Tá bom? E aí como eu disse para vocês, ó. 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 A da frente lá já dá para voltar a borracha no lugar já, ó. Tá bom? Essa é a dica da borracha. Não esquece da dica da borracha. Ó. Aí eu já volto com a borracha no lugar. Ó. Eu vou te explicar para vocês por quê. O automotivado por carro gosta de fazer um vídeo. Algumas pessoas criticam. Ah. Aí eu gosto de fazer o vídeo e mostrar, né. Por que que é legal. Ó. Não encontramos dificuldade nenhuma para montar a borracha. Agora, ó. O teto meu já está solto nessa região aqui já. Entendeu? Ele já está solto. Ó. Eu vou continuar descendo ele. Mas ele já está solto já. Aí o que acontece? Eu preciso fechar a porta aqui. para travar a minha ferramenta aqui. As borrachas estão nos lugares, ó. A porta abre e fecha normalmente. Quando as pessoas, você vem por aí, elas deixam as borrachas tudo solta. Para os cantos. Talvez até você que está assistindo o vídeo faça isso também. E aí na hora de montar fica tudo mastigado. Você estraga a borracha do cliente. Complicado isso aí. Então, ó. E a porta também não fecha desse jeito. Porque a borracha não permite que ela feche. Ela fica apertando aqui. Ela aperta no painel. Ou ali. Não fecha. Tá bom? Então essa é a dica. Vamos continuar desmontando então. Somente três aqui também, ó. Não entendi se foi de fábrica que veio assim. Mas eu acho que não. Porque, ó. Tem clipes diferentes aqui, ó. Bom, a gente vai montar do mesmo jeito que estava. Ok? Aqui é do mesmo jeito, ó. A mesma coisa. Beleza? As travas dela lá. Tá muito tranquilo. Pra você que não viu o outro lado lá, ó. Como eu disse, ó. A coluna tá aí. Uma lanterna aqui. A coluna tá aqui. Ó. Ela é inteiríssima até embaixo. Mas tem essa divisão no meio, ó. 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 Ó como que ela sai fácil. Tá vendo? Ó. Com a mão só aqui eu tô gravando e desmontando, ó. Pra você que só vai desmontar. Vai ficar mais fácil ainda. Entendeu aqui? Eu deixo esse espaço. Ó. E vou puxar essa outra pra baixo agora. Aí pra isso, eu vou soltar esse clipe lá, ó. Tá vendo? Tem um clipe aqui, ó. Ó. Eu vejo onde tá o clipe, ó. Pra ficar mais fácil. Pra pressão nele. Tá vendo ele lá, ó. Ó. Empurra ele um pouquinho pra lá. Ó. Ó. Encaixou, ó. Fui querer desencaixar, encaixou. Mas é isso aí. Ó. É um clipe normal, tá vendo, ó. Ele tem as duas hastezinhas dele. E agora que a gente tirou ele, ó. Ó lá. Tirou ele, ó. A gente vai descer essa peça. Tem que descer. Dê um espaço pra ela descer, ó. Ó. Desceu, largou aqui, ó. Já é o suficiente pra o nosso teto descer. Ok? Até agora, parafuso só naquela luminária lá. Só. Até agora a gente não usou parafuso. Aí a gente, alguns vão falar assim, Ah, mas nas alças vai ter parafuso. Surpresa. Também não tem parafuso nas alças do Civic. Tá? Não vai ter parafuso nessas alças. Ó. Existe uma cavidade. E a trava. Olha que legal. Ali a cavidadezinha. Ok? Tirou as duas. O ferrinho aqui dentro, aqui, ó. Tá meio chatinho porque eu tô gravando. Mas é só fechar eles dois aqui, ó. Fecha os dois e tá solto. Ok? Mecanismo legal, né? Agora a gente vai tirar eles daqui. Para montar eles na peça. Fechou? Essa vocês vão fazer com as três alças. A última coisa que tá faltando a gente ensinar a desmontar, vai ser essa luz de centro. Como eu disse, as alças são todas iguais. E as colunas traseiras. Então o vídeo aí já tá perto de terminar. Um pouquinho mais e você aprende tudo. Já coloquei de volta elas aqui. Só entrar com elas por trás. Da mesma forma que elas saíram, você encaixa. Aperta, elas entram. Já encaixa no local ali de novo. Ok? Vai ficar já montadinha pra colocar lá. Quando a gente for montar, clicou. E aí ela vem por dentro. Tá rachando com as molduras. Uma dica aqui antes de eu fazer isso aqui. Uma tem pressão e o outro lado não tem. Pode ver que o outro lado tem pressão. O outro lado não tem. Que é uma forma de fixar melhor lá. Pra gente montar. Na hora de você colocar a tarraxa, perceba que existe um lado. O desenho é moldura. Não é quadrado. Ele tem uma moldura. Nesse caso, essa peça aqui. Parece que não. Mas de repente, a pessoa tá tão entusiasmada. Tão assim, com pressa. Que ela pode tentar montar errado aqui. E até entra. Mas olha a situação que fica. Fica muito forçado. Então, preste atenção nos desenhos. Tô falando isso porque nesse carro. A Honda colocou um desenho bem diferente. Bem no canto. O Corolla, por exemplo. Ele só tem um cantinho arredondado. Ele só tem isso aqui de diferença. Só esse cantinho aqui de cima de diferença. Embaixo já não tem essa saliência toda. Então, as pessoas encontram dificuldade na hora de montar. Empurra e não fica o encaixe perfeito. Tá? Então, aqui vai ser um encaixe perfeito. Vamos lá. Luz de centro. Você entra com alguma chavinha fininha por esse lado aqui. Destravou ela. Ela já sai. Muito fácil. Ela também vai ter dois parafusos aqui. Perceba esses dois parafusos. Uma das maiores dicas desse vídeo de hoje são esses quatro parafusos. Os dois da frente e esses dois aqui. Muitos forros de teto, essas luminárias, é como eu já havia dito. Elas descem junto com o forro tranquilo. Na Honda, não acontece isso. Elas são parafusadas. Ok? Tá faltando mostrar a desmontagem da coluna, né? Mas aí eu fui desmontar o outro lado. Praticamente o teto já soltou. Vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês verem como que é fácil. A desmontagem. Vamos lá. É aquela trava lá em cima. Colocar um pouco de luz aqui. Vem ela lá em cima. Aquele clipe lá. Tirou aquele clipe. Nós já temos aí a coluna solta. Ó. Aquele clipe verde. E aqui essa orelhinha aqui. Entendeu? Na hora de montar, você joga a orelhinha. Clipo verde. Ok? Agora, aquilo que eu estava falando para vocês. Sobre as borrachas. Ó. 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 Para você ver como que é fácil. Isso aqui hoje eu vou... Vou mudar até você que deixava solto. Tá? Os iniciantes vão aprender certo. E para aqueles que deixavam soltos, vai começar a montar a borracha. Veja que ela não me atrapalha em nada, meu teto. Eu vou fazer martelinho de granizo. Chuva de granizo nesse carro. E ela não me atrapalha nada. E ó. Eu não tenho o desconforto de dificuldade de fechar a porta. Ó. Desmontei meu forro de teto. Ó. Ó. Ó o espaço que eu tenho para trabalhar. Perceba que alguns amassados, ó. Dá para ver aqui de baixo, ó. Ó. Não estou desmontando o forro à toa, não. Olha essa chuva de granizo aqui. O que que fez aqui embaixo nesse teto. Então aqui, ó. Já coloquei a borracha. Ó. O carro está fechando normal. Aqui, se em uma urgência precisar sair com o carro, dá para sair com o carro. Só não vai acender as luzes internas. Que bacana. Do outro lado aqui, eu também já vou montar minhas borrachas. Aqui eu já tinha até começado a montar. Mas aí, o forro ainda não estava solto. Olha que legal. Totalmente desmontado. Totalmente top. Aí, vocês me perguntam assim. Cadê as peças do carro? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde estão as peças dos carros. Eu vou mostrar para vocês onde estão as peças. No porta-malas. Todo serviço, irmãos, ele é bem feito. Não só. Principalmente o martelinho. Não só na ferramenta. Seja qualquer profissional. Ó. Separado. A luz da frente. A luz do meio. As alças. Alguém pode falar assim. Ah, mas são todas iguais. Pode ter modelo de carro que a alça da frente muda. Então, a gente separa. Está tudo separadinho. Da frente. Lado esquerdo e lado direito. Tudo separadinho. Suas devidas peças. Aqui também está tudo separadinho. Paninho forrado ali. Não vou precisar do porta-mala. Os parafusos estão lá. Os dois do meio. E os dois central. Estão aqui. Tudo ok. Fecho o porta-mala. E vou começar o meu trabalho. Agora sim. É um trabalho de martelinho. Ó. Tem um serviço aí para o resto da tarde. Ok. Não vou mostrar para vocês o final desse trabalho. Porque o vídeo não é sobre martelinho. É sobre desmontagem do forro de teto do Honda Civic geração 9. E é com esse vídeo de hoje que o Automotivado por Carros vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido útil para você. E é com ele que nós nos despedimos dessa vez. Até a próxima. Até a próxima.